e fala galera beleza galera hoje a gente vai analisar um vídeo que é especificamente de um aluno meu que faz aula comigo e galera no vídeo vocês vão ver o que que no início é desse vídeo esse meu aluno ele tá começando a defender guarda sem pegada né porque a gente a gente identificou que ele tinha muita dificuldade na academia onde ele treina em defender guarda assim né onde ele na verdade às vezes o treino nem começava sem pegada mas em algum algum momento na situação ali no treino ele acabava ficando sem pegada e aí que que acontecia ele não sabia o que fazer e qual o caminho que ele tinha que fazer e aí você vai ver no vídeo ali que a gente começou eu vou explicar direitinho porque que a gente tá fazendo isso e o que que eu passei para ele para ele começar a se posicionar de uma maneira melhor né e depois no decorrer do específico ali do treino a gente fez o que ele tava com dificuldade também quando ele fazia dela riva e aí o cara se fechava muito então o cara ficava meio que um ante jogo ali com as duas mãos na gola não dando chance para ele entrar nenhum tipo de guarda né não dando chance para ele desequilibrar e às vezes ele chegava na gola não conseguia mexer o cara e aí a gente começou a analisar isso também e aí deu um certo caminho caminho para ele fazer né não é meio que é uma posição mas foi mais para ele é começar a desequilibrar o cara né começar a arrumar um espaço para chegar numa determinada posição tá vou começar o vídeo aqui aqui ó vocês podem ver aqui que ele tá pegado a gente conversou muito era isso aqui ó ele ficava com essas pernas dele aqui as duas pernas muito é estendida ficava com a perna muito estendida e a gente falou ó começa a encolher um pouco mais sua perna e assim que o cara começa a fazer pegada você já já começa a fazer pegada também na o cara começou a pegar na sua calça sua mão já tem que chegar na quela manga e aí ele vai fazer ainda tá com certa dificuldade né chegar na gola que é é um vício normal e aí a pegada a pegada certa que era para ele fazer aqui na verdade assim não tem certo mas para ele tomar menos sufoco seria ele tentar chegar nessa mão próxima aqui ó porque é a pegada que o cara de cima já fez e já tá o mais próximo de você então você fazer esse esforço para levantar as costas do tatame para tentar chegar lá na gola risco de tomar um armlock risco de tomar um triângulo risco do cara chegar do lado então é a gente tá fazendo guarda tem que tomar esse menos risco possível e aí ele eu até falei ó tenta chegar nessa manga você vê que aqui no início ele tentou ele tentou mas ele não então o cara de cima já tirou a pegada e aí ele provavelmente assim por um vício também por falta de prática foi tentar chegar na gola e você pode ver aqui que na próxima o cara de cima já chega do lado dele ó já chegou do lado porque isso é normal quando a gente tá sem pegada a gente tá defendendo guarda por isso que tem que ter esses comandos ativo na cabeça é qual lado que eu tenho que ficar a minhas pernas tem que tá onde então tudo isso eu vou fazer um vídeo galera eu já tenho um vídeo aqui no canal eu vou deixar no card aqui é que é sobre fundamento de defesa de guarda principalmente quando você tá sem pegada são quatro situações é as três primeiras e as situações onde a gente tá sem pegada e a a última é quando a gente tá com pegada tá e depois eu vou fazer um vídeo também né daqui alguns dias falando sobre posicionamento quando a gente tá sem pegada como que a gente tem que ficar quando a gente tá sem pegada que às vezes a gente pensa o que pô se eu ficar de costas no tatame eu tô ali é subjetivo ao que o cara chegar a mitorear eu não sei o que fazer então a gente vai ter várias alternativas às vezes com as costas no tatame às vezes sentado e também os riscos que a gente tem ficando nessas posições tá aí vou avançar aqui um pouco aqui ele tenta se ajeitar na guarda e aí é que ele conseguiu é né vou até colocar o tempo normal foi ó aqui chegou na parte que eu que eu fui demonstrar para ele né é como que ele tinha que fazer quando o cara tivesse tivesse muito travado ali né onde ele não tivesse conseguindo achar espaço e provavelmente esses caras que ele tá treinando são os caras mais forte que ele talvez até mais pesados assim então o que que a gente tentou replicar um cenário onde o cara tá aqui né meio que numa base muito boa aí que que eu falei para ele ó você vai começar a tirar suas costas do tatame e essa sua mão como se você quisesse empurrar a cabeça do cara para o outro lado então você reparar que eu tô com essa gola cruzada né fazendo o cara de cima olhar para o outro lado e aí para mim ter mais amplitude porque se eu fizesse só com as minhas costas no tatame eu ficar só com o braço esticado e eu não teria tanto ângulo assim para levar ele então o que que eu fiz coloquei o cotovelo no tatame aumentei minha amplitude consegui colocar lá para o outro lado e aí eu consegui abrir um espaço pequeno então ele tava aqui a abaixado né de cócoras fazendo força imagina que o cara deve estar segurando as minhas duas golas e aqui que eu fiz nesse cenário aqui um estiquei lá para cima fazendo ele sair daquele daquele posicionamento que ele tava e aí eu arrumei esse espaço aqui ó o que que eu vou fazer agora eu vou começar a me pendurar nele mesmo né começar a me segurar e eu vou fazer um 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 peso aonde se eu quisesse jogar ele para cima de mim só que não é para cima né é meio que na diagonal para o lado para mim arrumar um espaço ó presta atenção isso na diagonal para o lado e aí tem algumas coisas aqui que a gente precisa é ponderar né que é o que aqui porque que eu tô com essa perna esticada e porque que eu tô com essa perna da dela riva esticada galera nada menos nada mais para a gente conseguir se defender se caso houver alguma coisa muito difícil tá porque eu tô segurando a calça lá né tô segurando a calça segurando essa gola então é difícil cara pular mas se caso acontecer eu tô com a guarda ali aberta tá eu vou até fazer de novo então às vezes eu tô com dela riva estiquei ó não entra aí lá embaixo esse detalhe também é muito importante que é o que eu coloco meu quadril lá embaixo do cara e aí quando eu jogo ele para cima de mim meio que na para cima na diagonal levando ele levemente lá para o lado eu tenho um ângulo para que por isso que eu deixo essa perna suspensa tá eu tenho mais força para trazer ele e agora essa minha perna ela consegue entrar na dela riva ou na um leg que é mais fácil para mim entrar na um leg ali ó entro embaixo jogo ele para cima e aqui depois eu vou conseguir entrar passar essa perna e aí esse meu aluno ele ficou tentando ficou tentando fazer depois ele replicou a posição tá nas limitações dele ali ó tá você vê que ainda você vê que ainda tem muita dificuldade em ele subir aqui você vê que esse braço dele aqui era para tá mais esticado cotovelo dele no tatame e ele tendo que fazer arrumar esse espaço mas ainda é um pouco difícil então o cara vai ter que treinar um pouco mais tentar fazer mais sessões de treino e o quadril dele tá correto aqui embaixo aqui você vê que é difícil para o cara se posicionar e aí ele vai jogando o cara vai desequilibrando isso galera nada menos nada mais é um macete para você começar a abrir espaço quando os caras estão muito na pressão e você não tem o que fazer da dela riva tá e assim é isso vai funcionar quando o cara tá nesse posicionamento aqui ó e baixo lógico se ele tá alto ali aí é manga talvez chegar numa faixa algo desse tipo mas quando o cara tá baixo assim a gente tem que abrir esse espaço e esse espaço aqui ó tá para mim ter ângulo para entrar embaixo tá galera foi isso vídeo é foi mais para mostrar essa né esse macete da de fazer essa guarda né guarda dela riva ali e também quando a gente tá muito preso a gente não sabe o que fazer cara um negócio simples fácil rápido aqui de você treinar né com parceiro mesmo na sua academia você faz ali arruma esse espaço e entra embaixo galera sobre o início do vídeo eu vou fazer um vídeo especificamente sobre defender guarda sem pegada e vou deixar aqui no canal e e vocês podem voltar e acompanhar beleza tamo junto os e aí e aí Obrigado.